Nas prateleiras de um supermercado, os produtos têm que estar sempre fresquinhos. Carnes, queijos, iogurtes. Para manter tudo refrigerado, o empreendimento desse porte consome 9 mil reais de energia todo mês. Por esse preço, pode-se exigir um serviço de excelência. Mas nem é isso que o Ricardo queria. Só o básico, né? Só o arroz com feijão mesmo. Só ter energia mesmo que eu tô pagando e comprando. Houve situação do mercado dele ficar fechado por dois dias, por falta de energia. Os funcionários foram dispensados, vários produtos apodreceram. No açougue, na padaria, sorvetes derreteram. Tudo que estava na câmara fria precisou ser descartado. Vira e mexe, acontece de novo. Acaba direto, direto, direto. Não tem como. A gente tá desse jeito, refém. Porque eu sou refém deles. Soprou um vento mais forte, caiu. Acabou energia. Cansado dos prejuízos, o empresário resolveu agora investir em energia solar. As placas de captação foram compradas no Rio Grande do Sul e vão ser instaladas aqui no telhado. Como não falta sol em Goiânia, nunca mais vai faltar energia. De agora em diante, dependência zero da fornecedora. Mas a solução custa caro, 300 mil reais. Preço da aquisição da usina fotovoltaica mais dois geradores. Vou gastar um dinheirinho. Um dinheiro que eu poderia ter investido em outra coisa no funcionário, outra coisa. Eu vou estar investindo na energia que eu pago alto. Na cidade de Catalão, uma cervejaria chegou a ficar 15 dias sem energia elétrica. Toda a produção foi perdida. E essa foi a terceira vez. Na indústria, os prejuízos são sempre em grande escala. As fábricas trabalham em ritmo acelerado. Uma queda de energia quebra a linha de produção e deixa os operários ociosos. Compromete a entrega dos produtos. As indústrias recebem energia de alta tensão. Nessa, de cosméticos, por exemplo, são consumidos 6 mil quilowatts mês. Goiás tem hoje 20 mil 359 indústrias. Emprega quase 300 mil trabalhadores. Sem energia, tudo para. Aqui são produzidos cerca de 20 mil frascos de álcool em gel por dia. Com esse avanço do coronavírus, a demanda aumentou 6 vezes. As máquinas estão trabalhando mais e os funcionários estão em turno extra. Se eles ficam sem energia por uma hora, são 2.800 frascos que deixam de ser produzidos. O prejuízo financeiro diário é na faixa de 28 mil reais. E com isso, a demanda, porque os clientes hoje, principalmente agora que está numa fase do álcool em gel, que virou, por causa desses problemas que está tendo aí, desse novo vírus, a cobrança é de 5 minutos dos meus clientes querendo a mercadoria. E eu não tenho como entregar se eu não tiver energia para produzir. Os problemas com queda de energia aqui eram frequentes. Ligavam para a Enel e não tinham solução. Foi preciso comprar um transformador e instalar na porta. Quanto isso te custou? O transformador e o poste na faixa de 40 mil reais. Eu acho até injusto eu ter que arcar com isso, sendo quem explora é a Enel. E o lucro é dela, porque ela me cobre. Além de eu doar isso para ela, eu não tive nenhum benefício. Eles me cobram a conta de luz todo mês. Gráfica é outro negócio que depende de energia 24 horas. Os panfletos de supermercado precisam ser entregues no outro dia cedo. No fim do ano passado, uma impressora dessa gigante queimou por causa de um pico de energia. Um prejuízo de 30 mil reais. Tem 30 anos que a gente paga energia rigorosamente em dia. Então, assim, não só eu, mas todas as indústrias. Então, não justifica não fazer os investimentos necessários para oferecer um produto de boa qualidade. 14% de todos os contatos feitos hoje na Agência Reguladora Nacional são de consumidores que se queixam da Enel. A AGR representa a Anel em Goiás e centraliza todas essas denúncias. Em 2019, foram registradas 12.636 reclamações, principalmente por falta de energia. As regiões coloridas no mapa mostram onde a energia demora mais a ser restabelecida quando cai. Vermelho, entre duas e três horas. Preto, acima de cinco horas para voltar. Entre 2012 e 2015, nós operávamos perto de 40 horas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada cliente da Enel Goiás, e no caso da antiga CELG nesse período, ficava 40 horas sem energia durante um ano. Os dados de hoje, de 2019, que estão consolidados, nós estamos operando em 21 horas, ou seja, nós saímos de 40 horas. Isso após os investimentos, todo o trabalho que foi feito nesses últimos três anos. Segundo a Anel, nas regiões em verde, de fato, houve melhora de 58%. Onde piorou, que está em vermelho no mapa, a qualidade do serviço caiu 555%. A promotora do consumidor diz que só em 2019 propôs cinco ações coletivas contra a Enel. Uma delas obriga a empresa a trocar os medidores com defeito. Se ele não estiver funcionando adequadamente, não é responsabilidade do consumidor. A responsabilidade é da Enel. Ela tem que gelar por isso. A insatisfação do cliente colocou a Enel entre as piores concessionárias de energia do Brasil. Posição 45 de 53. Nesse cenário de crise energética no Estado, a empresa recebeu uma multa inédita. 62 milhões de reais. Nós consideramos uma posição exemplar porque é o maior valor já aplicado pela Agência Reguladora Federal ou a distribuidora no Brasil. Acompação 45 de 53. Acompação 25 de 53. worth Acompação 25 Acompação 45 do 31. 2 BIG 3 a.